Salve galera do YouTube, beleza? Olha o que chegou aqui pra mim pessoal Esse garotão aqui, ó, Poco X6 Pro, é isso mesmo pessoal, ó Eu comprei na Amazon, veio lá da China, chegou em menos de um mês Ele veio bem embalado, ó, com essa embalagem padrão que os chineses mandam Dentro da caixinha veio, veio isso aqui, ó, que é a chavinha pra colocar o chip E uma capinha aqui, aquela famosa capinha gratuita, né, que os chineses mandam Mas enfim pessoal, vamos pro que interessa Só mostrando alguns detalhes aqui, ó, ele veio também com carregador de 67 watts Velho, vai carregar muito rápido o celular O que eu tenho aqui que é o X3, ele já é 33 watts e já carrega muito rápido Imagina esse que é o Globo Enfim pessoal, vamos falar do que interessa que é o celular Eu prometo pra vocês que eu não vou demorar nesse vídeo Esse vídeo vai durar exatamente 8 minutos Por que 8 minutos? Porque o Poco X6 Pro, que é o que eu tô gravando Ele, em 4K, ele só filma 8 minutos Exatamente, eu não sei se vocês sabiam disso Mas se não sabiam, estão sabendo agora Beleza? Vamos lá Mostrando aqui um pouco do celular Na parte de trás, temos um plástico Três câmeras aqui, uma de 64 MP e o flash As outras são bem fraquinhas Aqui do lado tem os botões Liga e desliga Volume Temos aqui, entrada do carregador Alto-falante Alto-falante Infravermelho Microfone Microfone E aqui é onde coloca o Cartão de memória O chip Entrada do chip Beleza? E aqui desse lado da esquerda não tem nada Bom pessoal, esse celular É 5G Eu nunca tive um celular 5G pessoal Porque o X3 Pro Ele é 4G Ainda não é tão atualizado assim Mas vamos lá Esse daqui é o de 12 GB de memória RAM Você vai tá encontrando aí o de 8 GB Mas a diferença de preço é de 200 reais Se eu for você, se eu fosse você na verdade Como eu fiz uma excelente compra Compre o de 12 GB Que é esse daqui 12 GB O link tá na descrição do vídeo O link do mesmo vendedor que eu comprei E a capacidade de armazenamento dele é de 512 GB Beleza? O de 8 GB vai ser 226 GB Se eu não me engano Celular 5G Ele tem uma bateria de 5000 mAh O processador da MediaTek O tamanho da tela são 6,67 polegadas Tela AMOLED Que mais? Uma taxa de atualização que é 120 Hz Processador Ele pesa também, ó 186 gramas Beleza? Inclusive, ele é mais leve que o Poco X3 Pro Que é o que eu tô gravando aqui Velho A diferença desse celular é muito grande Mas enfim, pessoal Vamos mostrar aqui Vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas do celular Que você que tá pesquisando Pra comprar esse celular Tenho certeza que tá vendo vários vídeos Quer saber de tudo As configurações não mudou muito Basicamente as mesmas De todos os xial Sobre o telefone O Wi-Fi Eles só Diminuíram As partes de configurações As opções aqui, ó Eles tipo aqui, ó Mais opções de conectividade Eles colocaram aqui, ó Uma Duas Três São três funções Em uma Em uma Em uma só, tá? Mais opções de conectividade É... Aqui, ó Impressões digitais Dados faciais E bloqueio de tela Você vê que tem um cada aqui, ó Só em uma Mas enfim Melhorou bastante Que bom que você não tem Mil opções pra tá procurando aí Beleza? Vamos lá, pessoal Vamos continuar Eu baixei já Outra coisa, ó Quando você Sobe a tela aqui dos aplicativos E já te dá a opção pra você Procurar aqui O aplicativo que você quer Se você não quiser É só voltar Tem como passar pro lado Mesmas coisas, né? Se eu voltar pra cá Se eu vou... Opa, deixa eu ver se tem igual ao X3 Ah, não tem O X3 próprio, pessoal Você puxa duas vezes pra cá Tem uma tela escondida aqui, ó Mas esse daqui não tem Se tem, eu vou descobrir E eu vou mostrar pra vocês Beleza? Mas enfim, pessoal O vídeo tá... Já tá acabando, né? Já só tem três minutos Eu vou jogar um jogo aqui Pra vocês verem O quanto que... É o processador dele Beleza? Então, gente Eu vou jogar aqui O Asphalt 9 É um jogo bastante pesado aí Pra saber Se o celular vai ter um bom desempenho ou não Bom desempenho ele vai ter, né? Porque Pelo processador, velho Não tem nenhum que bata nele Olha aí, velho Que top, velho Tá dando pra ver direitinho aí, pessoal? Não sei se a câmera tá ruim Mas enfim, ó Vou voltar aqui Beleza? Já mostrei pra vocês o processador Agora Eu vou... Vou aqui na câmera Eu tirei algumas fotos Com ele Justamente pra mostrar pra vocês Pra quem procura esse celular Pra câmera profissional, pessoal Eu não recomendo, tá bom? Porque a câmera dele é boa Porém, pra foto profissional não é Ó, essa daqui, ó Foi a que eu tirei lá no trabalho Essa daqui é a do retrato Vocês verem que Eu dei o... Fiz uma foto em retrato, né? Ó, você tá vendo lá A pessoa lá direitinho Só que aqui ela tá embaçada Se você pegar o contrário Opa, deixa eu ver aqui Ó, ó Essa daqui é uma seringa Também não dá pra ver Ó, agora dá pra ver direitinho, ó Agora dá pra ver a seringa A numeração da seringa certinho E agora não dá pra ver a pessoa ali trabalhando Ó, essa daqui também, ó É aquela primeira que eu mostrei, ó Você não vê quem tá trabalhando lá Mas você vê aqui, ó O que tá aqui na próxima Essa aqui é o meu dedo A câmera Enfim, pessoal Eu tirei umas fotos nela Eu gostei bastante, né? Dessas fotos Aí também, ó Tem essa parte que você desce aqui Tem essas configurações aqui Você pode estar editando Se você quiser acrescentar mais alguma coisa Você passar pro lado Tem as notificações Jogos É... Alguma mensagem que chegar aí pra você Então, pessoal Tem uma sensibilidade muito boa O Tokus Queen É... Se você quiser saber mais algum detalhe Pode estar comentando aí embaixo Que eu irei responder todos Beleza? Bom, pessoal Deixa o like Se inscreve no canal Valeu!